Em 2021, o esporte de Pernambuco ficou ainda mais no alto. Neste ano, a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do nosso Estado transformou muitas vidas. O Gerando Sonhos em parceria com a Unilever, o Gerando Esporte 3 com a Coca-Cola e o Gerando Futebol com a Cooper Geist beneficiam aproximadamente 300 crianças e adolescentes com atividades esportivas, materiais esportivos, lanches e acompanhamento psicológico e nutricional. A gente vai trazer aqui muita aula de futebol, buscando sempre o social e a participação, acompanhamento psicológico para todas, alimentação, hidratação. Os materiais, todos os materiais são profissionais, elas estão aptas também do social, mas também do alto rendimento. E os professores todos qualificados para desenvolver esse trabalho aí. O basquete também ganhou importante apoio. O projeto do campeão brasileiro Roberto Dornelas contempla 200 crianças e adolescentes com aulas gratuitas, uniformes e materiais esportivos. O Sexta dos Sonhos, comandado pela ex-atleta olímpica Adrianinha, beneficia 120 participantes entre 8 e 18 anos, também com atividades esportivas, uniformes e materiais. O projeto Nosso Clube Social também vai oferecer aulas de basquete, uniformes e materiais esportivos para 100 crianças e adolescentes. A comunidade aquática também teve o time Aquáticos PE, administrado pela Federação Aquática de Pernambuco, que contemplou 180 pessoas com uniformes, passagens aéreas e hospedagens, durante as competições de natação, maratonas aquáticas e polo aquático. Ainda através da lei estadual, as modalidades Futebol Set e Futsal dos Jogos Universitários Brasileiros foram realizadas aqui no nosso estado. O incentivo também levou a delegação pernambucana para participar das outras modalidades da competição lá em Brasília. Pernambuco arrebentou e terminou em primeiro lugar geral dos Jogos Universitários Brasileiros. Todos esses projetos tiveram a parceria e o apoio da Copergás. Esse é um caminho importante para que as crianças se desenvolvam, procurem alternativas de vida e vejam que o esporte é muito importante para ter disciplina, para ter dedicação e para ter um futuro brilhante. A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco também apoiou os Jogos Universitários de Pernambuco, com patrocínio da Magno Tires e a Solar Coca-Cola. O programa da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco ainda abraçou a Copa Pernambuco de Bitsoccer e o Campeonato Brasileiro de Bitsoccer em parceria com a TIM. É gratificante estar aqui de novo e aqui é, bem dizendo, a segunda casa. Tem vários jogadores aqui que é referência minha. Voltar aqui no Santos Dumont é uma coisa muito boa porque já fiz preparação aqui junto com a seleção para a competição em Dubai e a estrutura aqui realmente é uma estrutura que nos oferece conforto. Ainda em 2021, nosso time lançou o edital do Bolsa Técnico Pernambuco. O novo programa foi construído junto ao Conselho Estadual de Esportes, órgão consultivo e representativo da comunidade esportiva e vai conceder uma bolsa aos técnicos campeões no período de 12 meses, no valor de acordo com o título apresentado. Outro grande programa criado pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco foi o Passaporte Esportivo Técnico que concede passagens aéreas aos treinadores. E falando em passagens, nossos programas de incentivo concederam só este ano 283 passagens aéreas para 28 modalidades. Esse programa é muito importante para nós atletas porque através dele metas, objetivos e sonhos são realizados. E eu agradeço muito por acreditar em disponibilizar esse recurso para nós. Os consolidados Bolsa Atleta e Tim Pernambuco, onde nossos atletas e paratletas ganham a bolsa durante o período de 12 meses, ampliaram as ações, com atendimentos odontológicos, nutricionais, psicológicos e avaliações físicas especializadas. Uma parceria importante com a UNIFBV. A comunidade esportiva ainda recebeu espaço fixo no Santos Dumont e específico para fisioterapia, avaliação de performance, além de acompanhamento psicológico e nutricional. O espaço ainda tem a coordenação de Hinaldo Freire, um dos maiores fisiologistas do Brasil. E o programa Amigos do Esporte promoveu parcerias entre atletas e empresas importantes, como Eletro Energy, Seasa e Hang Lose. Obrigado, Amigos do Esporte! Já nas Paralimpíadas Escolares 2021, lá em São Paulo, o Pernambuco voltou a fazer história. Nessa que a maior competição do segmento no país foi um pódio atrás do outro. Cada medalha teve um significado especial. 53 no total, 31 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. Nos últimos 7 anos, um salto de 13 para 53 medalhas conquistadas. A cena se repetiu nos Jogos Escolares Brasileiros lá no Rio de Janeiro. Pernambuco fez bonito na maior competição escolar do país e, novamente, ficamos entre os melhores. Na categoria de 12 a 14 anos, 24 medalhas conquistadas. 10 de ouro, 4 de prata e 10 de bronze. Além de mais 5 medalhas nas séries prata e bronze. Nos últimos 7 anos, saímos de 7 para 24 medalhas. Esse sucesso é construído desde a base. Nos Jogos Escolares de Pernambuco, Na edição deste ano, realizada no Parque Centro Esportivo Santos Tumon, nossos alunos atletas tiveram alimentação de alto nível, transporte fora de série e hospedagem cheia de conforto. É uma sensação muito especial. É a primeira vez a gente aqui e que vem a cada dia a mais a gente estar aqui nesse hotel. Privilegiado, né? É uma experiência única, né? Que eu estou experimentando agora, né? E tenho que aproveitar o máximo. Muitos deles tiveram até a oportunidade de conhecer o mar pela primeira vez. Achei uma belezura, muito bom. Dá pra vir, dá pra conseguir, ó. O imersidão só de água. Muito boa, muito legal. A água é boa. É muito massa ficar aqui. Muito bom, muito salgada a água. A alegria da garotada contou ainda com a aplicação de protocolos e cuidados sanitários especiais. Todos os participantes da competição foram testados antes de competir. Esse ano voltou com força, voltou presencialmente. Então é uma felicidade grande pra toda a comunidade escolar, essa retomada dos Jogos Escolais de Pernambuco. Sentimento de compromisso com o esporte e, acima de tudo, com o esporte escolar. E a prioridade que o governo de Pernambuco dá ao esporte do nosso estado. E em especial ao esporte escolar, que forma tantos campeões no esporte, mas também campeões na vida. E é valorizando, desde a iniciação, que a gente colhe os frutos no alto rendimento. Pernambuco enviou às Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio 21 bravos guerreiros em várias modalidades. A maior delegação da história. Na volta pra casa, nossos campeões receberam das mãos do governador Paulo Câmara honrarias especiais do nosso estado. Comemorando a melhor campanha de Pernambuco nas Paralimpíadas, com sete medalhas conquistadas. Quatro de ouro, uma de prata e duas de bronze. Se fosse um país, nosso estado estaria à frente de gigantes da Europa, como Portugal, Noruega, Dinamarca, Suécia e muitos outros. Além de todos da América do Sul, exceto o Brasil, é claro. É uma satisfação enorme, né? A gente tá ganhando uma medalha na maior competição do mundo, né? Já é uma alegria. Tá recebendo também a maior homenagem do nosso estado. Pra mim é uma realização e uma alegria muito grande, né? Sinto muito honrado, né? Ter sido condecorado com essa medalha. Então, é um sentimento de gratidão, né? Eu fico muito feliz e orgulhoso. Uma surpresa muito especial. Eu acho que foi um carinho muito grande por nós atletas, né? Que tivemos um excelente resultado nas Paralimpíadas. Já nas Olimpíadas, o zagueiro Nino garantiu o ouro com a seleção brasileira de futebol. Uma emoção gigante pra quem levou o nome e a camisa de Pernambuco ao pódio. O programa Quadra Viva foi um sucesso em todo o estado de Pernambuco. São reformas e construções e quadras poliesportivas cobertas com alto nível de qualidade para nossos futuros campeões. Ao todo, foram 126 equipamentos, como este aqui. O ginásio do Santos Dumont também ganhou melhorias. Novas tabelas hidráulicas, tela de proteção, cadeiras e mesa para arbitragem, além de um placar eletrônico. Essa estrutura foi um dos grandes diferenciais para tantas competições nacionais oficiais que o Santos Dumont recebeu em 2021. Por aqui, foram 11 no total. Entre elas, a Taça Brasil Sub-20 de futsal, o Campeonato Brasileiro de Handebol e o Campeonato Brasileiro de Bitsoccer. O Parque Aquático, referência no Brasil, também sediou o Campeonato Brasileiro de Natação Juvenil e também o Campeonato Brasileiro Júnior. O espaço ainda recebeu os atletas do SESI São Paulo, junto à pernambucana e campeã mundial Etienne Medeiros, para um período de treinamentos. Os medalhistas paralímpicos Maria Carolina Santiago e Felipe Rodrigues também estiveram por aqui. Eles caíram na água para comemorar um ano especial, tanto de conquistas pessoais, quanto de avanços no desporto e no paradisporto em Pernambuco. Eu fico muito feliz que a Secretaria de Esportes, juntamente com todo o governo, está com um olhar bem sensível para o esporte em si, tanto convencional como paralímpico. Valeu campeões! Em 2022, vamos ainda mais longe, com muito trabalho, muito compromisso e muita fé.